O que foi isso, caras? O jogo só acaba quando termina, hein? O jogo só acaba quando termina, galera. Se o Night Zero conseguir engatar aí o Rage, ele pode fazer a diferença. Nossa, perdeu o DJ e pode... Que estupro. Ah, que estupro. Em 3x0. Cara, o Sertomas tá com raiva, guardada. Raiva? Vai tomar no cú. Caraca, brother, você já sabe que vocês podem jogar tranquilamente Uno com o Sertomas.